Olá amigos, olá amigas do canal Veris Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o lendário jogador de vôlei Pampa, campeão olímpico de vôlei pela seleção brasileira aos 59 anos de idade. Pampa, campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei em 1992, em Barcelona, faleceu nesta sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, não lutava contra um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático. Ele faleceu em decorrência de complicações causadas por uma reação à quimioterapia. O ex-jogador que estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa em São Paulo, nasceu em Recife e fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul. Quatro anos depois, tornou-se campeão olímpico de vôlei nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Pampa iniciou sua trajetória profissional do vôlei aos 19 anos e durante a Liga Mundial de 1995, realizou a cortada mais veloz já registrada no mundo até os dias de hoje. Com 197 quilômetros, ele foi considerado o melhor atacante do campeonato italiano em 1995. Em 1988, recebeu o prêmio de melhor atleta do Brasil entre todas as modalidades concorrentes. Honraria concedida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Uma grande perda para o nosso esporte, ele que foi muito importante para o Brasil. O linfoma Hodgkin, ou doença de Hodgkin, é um tipo de câncer que se origina nos linfócitos, que são parte do sistema imunológico do organismo. Como o tecido linfóide, está presente em muitas partes do corpo. E o linfoma de Hodgkin pode começar em quase qualquer lugar. E se espalha facilmente. E ele já lutava há algum tempo, e infelizmente faleceu nesta sexta-feira, dia 7, nosso campeão olímpico de vôlei em Pampa, aos 59 anos de idade. Nossos votos de pesados, familiares, amigos e fãs do esporte. Quero agradecer nosso parceiro Ricardo, lá de Porto Alegre, o Darlon Adelino, lá de Recife, e o Maxwell Marinho, lá de Martins, no Rio Grande do Norte, pela parceria. Esse é o canal Beulis Alves, o seu canal de homenagens.